Aplausos Ora, então, boa tarde. Ainda na sala cheia, que bom. Assim é que a academia gosta. E não só, todos. Ora, em primeiro lugar, vou dar um recado que o Sr. Presidente aqui esteve e pede desculpa não estar na abertura do nosso programa. Mas deve-se deslocar urgente a um compromisso que já tinha. Mas mal que esteja livre, ele estará aqui ao pé de nós. Por isso, acho que o recado está dado. E vamos esperar por ele. Mas vamos continuar com o nosso espetáculo. Nós estamos em festa. É o dia da mulher. Para vocês desculpem, mas eu não estou habituada. Há de ter cabelos. E então, de vez em quando, eles metem-se no nariz, metem-se na boca. É um instrumento. Mas uma pessoa... Ora. Isto é do tempo. Está-me a cair. Está-me a cair o cabelo. A ver se arranja um xampum como deve ser. Bem. Entretanto, acontece que alguém, algumas pessoas já nos viram fazer este bocadinho. Isto é o baile da Dona Estéria. E como estamos realmente em festa, nós vamos reproduzir novamente o baile da Dona Estéria. Sei que vocês sabem todas esta canção. Por isso, cantem, batam palmas, porque estamos em festa. É o nosso dia. e o dia dos maridos, que vocês têm. Por isso, uma salva de palmas às mulheres no começo da nossa festa. Vamos lá começar. E um e dois e três é assim. No baile da Dona Estéria. Fala-se, fala-se. Na semana passada, foram lá como choqués, a dançar como a criada. Dizia ela baixinho, na noite de vez de estar. É um país sete e picos, oito e coisa no vital. É um país sete e picos, oito e coisa no vital. Chegou a altura da massa e recebeu-se o orfóreo. De repente, cai-lhe a calça. Rebeçou-se o suspeitório. É frio, a mão na cinta, perante o riso geral. Era pra isso é difícil, oito e coisa no vital. Era um país sete e picos, oito e coisa no vital. A Dona em ter-se criosa, não desviou-se. E para se tornar famosa, que tinha passado o que disse, ao dar um cheiro, que oito e cobratiu-se, a Dona da Verduntal. É uma raíça de picos, oito e picos, oito e picos, que é uma raíça de picos, Amigos, olhe coisa nova e tal, o Dom José de Vicente, que é de São Pedro da Copa, para nos dar-lhe lindade, foi lançar a vossa nota, e nos pôr em todo o seu lado. Amigos, olhe coisa nova e tal, o Dom Grilo nos dá, carne a bunda, quando o serviço a bunda, no baile se iniciou, e o Dom Grilo no instante, a alface durou, diz-lhe a Londres ao ouvido, parece-se um animal, era um país de picos, foi de coisa nova e tal. Era um país de picos, foi de coisa nova e tal. Era um país de picos, foi de coisa nova e tal, o Dom Grilo no instante, a alface durou-se, era um país de picos, foi de coisa nova e tal. Era um país de picos, foi de coisa nova e tal. Era um país de picos, foi de coisa nova e tal. Agora então, muito obrigada. Agora o senhor Teixeira irá dizer umas palavras, visto ele ser o presidente aqui da nossa Academia de Cultura e Cooperação de Mação, ele tem aqui umas palavras para dizer. Muito boa tarde a todos e todas. Devido ao meu estado de saúde, não consigo falar muito alto. Mas tenho umas ligeiras palavras a dizer-vos. Às oito anos, criou-se em Mação o primeiro agrupamento sénior, que foi exatamente a Academia de Cooperação e Cultura. Depois, tivemos momentos áureos. Chegámos a ter trinta elementos. Ou momentos mais baixos de desânimo, chegámos a ter unicamente seis elementos. Mas nunca desanimámos, procurámos dar todo apoio uns aos outros. Vimos com alegria também ser criada a Universidade Sénior e os grupos Sénior. E também, com satisfação, nós vimos que matérias que nós tínhamos estudado estavam a fazer parte do programa da Universidade. Entretanto... Eu lhe quero abraçar a cidade. Bem, sim. Querem apoio. Mas não é do pau. É de mim. Vai, siga! Entrando num caminhar de dezoito anos, foi um autêntico túnel muito escuro. Até que chegou o momento de que vimos uma luz imensa. Uma luz que nos transmitiu um alento fantástico. Uma luz do tamanho do mundo. E decidimos dedicar-nos a criar um grupo de cadaquinhos. Exatamente também com o alento que essa imensa luz nos deu. Vamos lá. Há-se encostar a outra. Estou por nombradas uma vez. Valéla encosta a solouras, a morenas, a ruivas. É uma alegria. É o que ele quer. É isto. Ora bem. Se calhar precisamos todos. Bem. Resumindo e concluindo. Chegámos a um ponto que realmente fizemos aqui isto. Já não fazíamos há um ano e meio. E nós também já não somos jovens. E entretanto, antes de continuarmos, eu já vejo ali o Sr. Presidente ao fundo. Por isso, Sr. Presidente, faça favor. Antes de nós continuarmos, eu vejo bem ainda com estes olhos, olhos plásticos. Ora bem. Eu a dizer que isto não prestava para nada. Faça favor. Boa tarde a todas. Hoje é quase exclusivo para as senhoras. Portanto, mas estão aqui alguns senhores que também merecem os parabéns. Mas hoje é o dia da mulher. Portanto, antes de mais, em nome da Câmara Municipal de Nação, todo o município, o meu enorme parabéns a todas as mulheres presentes. Vocês são todas umas heroínas. Portanto, muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Fiquei contente por perceber que a Dona Palmira realmente vê bem. Portanto, é um bom sinal. Obrigado por me chamar. De nada. Sr. Teixeira e todos os presentes. Também foi, se calhar, porque a Elisabetta acendeu a luz, não? Ah, tal. Foi por isso. Eu logo vi que tinha TV e TV e qualquer coisa. Fiquei que os homens é todos os dias e as mulheres é todos os dias. Também é verdade. Também é verdade. É justo. Mas, portanto, muito obrigado. Nem sempre. Pois há tanta... Isto é a justiça. Mas compreendo o seu ponto de vista. Mas pronto, para dizer-vos que estou aqui com satisfação, venho aqui cumprimentar-vos nesta sessão que se pretende divertida, de comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, onde terão aqui um conjunto de espetáculos diversificados e onde todos, seguramente, irão dar o seu melhor para alegrar esta tarde. E dizer-vos que é também com satisfação que vejo aqui as pessoas da Universidade Sénior, do Clube Sénior, pessoas do nosso Conselho, que têm connosco, com a Câmara Municipal e com as pessoas que têm sido responsáveis por estes projetos, partilhado muitos e bons momentos. E penso que é, de alguma forma, gratificante perceber que estas iniciativas que temos lá de efeito são bem compreendidas e bem aceites pela população do Conselho Nacional. Portanto, o meu enorme agradecimento a todos vocês, também a muitos aqui não estão, a todas as técnicas da Câmara que têm colaborado neste projeto, também a Academia de Cooperação e Cultura, que aqui está presente, todos aqueles, a Tuna, enfim, todos aqueles que connosco têm colaborado ao longo deste tempo, têm ajudado a que este projeto vá por diante. Porque por muito boa vontade que houvesse da nossa parte, da Câmara, dos políticos, nada disto seria possível sem que houvesse um enorme empenho de muitas pessoas e de muitas entidades. E quando trabalhamos em conjunto, é bom sinal que as coisas possam resultar se todos dermos um bocadinho de nós próprios. E, portanto, a todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por estarem connosco nestes projetos e espero que possam continuar. E mesmo para terminar, dizer-vos, conforme também sabem, a Dra. Vanda Serra vai, a partir do mês de Abril, aceitar um novo desafio na sua vida profissional. Pelo menos durante há algum tempo, e quero aqui publicamente, porque não sei se terei a oportunidade de o voltar a fazer em termos públicos e perante tanta gente, agradecer-lhe, em nome da Câmara Municipal de Mação, muito daquilo que deu em prol deste projeto em concreto e de muitos outros, mas estamos a falar deste projeto em concreto e, portanto, agradecer-lhe em nome do Município de Mação. Falo aí depois particularmente, mas publicamente acho que é justo que o faça. A senhora, obviamente, não trabalhou sozinha, mas durante muito tempo foi ela que coordenou muito deste projeto e muitas das iniciativas foram vagas a efeito. E, portanto, em nome da Justiça, que há pouco falamos, é justo que o faça. Boa tarde para todos, divirtam-se e muito obrigado. Aplausos E, como eu vos disse ainda há bocado, estamos em festa. É um dia de festa. Deus quer que todo o ano seja sempre o dia de mulher, seja o dia do homem, seja o dia de todos. É preciso, é paz, saúde, amor, porque o dinheirito vem a seguir. Pronto. Também não podíamos, de maneira nenhuma, nós, à Academia, de chamar aqui ao palco a doutora Vanda, porque realmente precisamos que ela esteja ao pé do nosso grupo. Pelo menos para lhe dizer duas palavrinhas, mais que não sejam. E eu que não gosto de nada. Aplausos Ora bem, o doutor... O senhor Teixeira Marques começou com o discurso, mas foi-se abaixo das canetas. Por isso, damos-lhe um bocadinho de descanso e eu vou continuar, porque é assim. Ele falava numa luz, realmente, ao fundo do tunel. Pois essa luz para nós, numa altura que nós já estávamos quase com o pavio a desmoralizar, nunca na vida pensámos, de maneira nenhuma, acabar. Atenção. Isto, quando se acaba, acaba só quando vamos lá para o pé dos outros nossos queridos que já lá estão. Por isso, nós nunca acabamos. Nós seguimos sempre ou projetamos outros. E, nesse caso, realmente estávamos a atravessar um bocado o túnel, que era um bocado comprido. E apareceu-nos uma luz e essa luz era a doutora Banda. Por acaso. E ela lá vinha, estilo de pilha, e ajudou-nos a ultrapassar o resto do túnel. E, então, com ela, formámos, realmente, penso, uma equipe jeitosa. Isto é tudo raparigas jeitosas. E, agora, já temos outro rapaz no grupo que é bastante jeitoso, não tirando o Sr. Teixeira Marques. Ele é um pilar da Academia. E, então, nós não podíamos passar este momento em branco sem agradecer, e eu estou a falar para as minhas colegas, sem agradecer à Academia, sem agradecer à pessoa da doutora Banda, o nosso muito obrigado, para realmente construirmos. Ainda ontem tivemos o privilégio de estar no Lar de Envendos, que foi uma tarde bem passada, uma tarde de alegria, com estas pessoas que necessitam também que nós partilhamos com elas algumas horas do nosso dia. É bom para elas, é bom para nós. Por isso, vamos deixar aqui uma... Estamos a fazer uma pequena homenagem, que nem é homenagem, não é despedida, não é nada. A gente vai se vendo por aí, como diz o outro. Mas, entretanto, para nunca se apagar a luz que existe nesta pessoa, e em nós também, não é? Evidentemente, nós vamos lhe oferecer uma simples lembrança, para quando ela olhar para lá, lembra-se que a Academia está ali. Obrigada. 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 a todos vocês, porque é graças a vocês que foi possível fazer isto tudo. Muito obrigada. E eles, porque eles têm muitas capacidades. Eles é que são a luz. Eles é que sabem fazer as coisas. Eu vou mostrar. Eu já estou a ver se a mesma a ver com luz. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, a doutora Wanda. De vez em quando, quando ela acender a velinha, olha que engraçado, isto foram lá os velhos gostos da academia, etc, etc, etc. Pronto, agradecemos imenso. Nós agora vamos descansar e vamos pedir, penso que há aí um nosso colaborador, um nosso amigo, uma pessoa entre nós que quer dizer um poema. Doutora Vanda, tinha-me falado? Doutor Carlos, gaifão. Não está? Está. E a seguir, vamos ter também um poema dito por uma colega nossa, que é Arimário. Mas, entretanto, temos aqui o... Boa tarde. Tenho aqui um lenço verde a dizer que pertenço à Universidade Sénior. E pertenço à Universidade Sénior, estão-me a ouvir bem lá no fundo? Porque fui convidado pela Doutora Vanda Serra para, enfim, dar a minha contribuição para essa Universidade. Portanto, quero agradecer-lhe, agora que está aqui a... que está a ser lembrada a sua saída próxima, quero agradecer-lhe essa atenção e desejar-lhe as maiores felicidades futuras e muito obrigado pelo seu convite que tem sido um prazer e tenho aprendido muito com os ditos alunos da Universidade Sénior. Ora bem, eu gostaria de saber se há aqui muitas Marias. quem tem o nome de Maria que levanta a mão? Maria. Sim. Maria, não é? Quem tem o nome de flor, de uma flor qualquer, levanta a mão, juntamente com as Marias. Flores e Maria. Pronto. Isto, antes de dizer as palavras, lembrei-me do seguinte, há muita Maria, Marias em Portugal. Isto é a terra de Santa Maria. e há um verso muito bonito a lembrar uma flor que é o ex-libris de mação, a rosa alberdeira, não sei se já ouviram falar, que tem outros nomes, rosa de Alexandria. E há um verso bonito que diz assim, a rosa, para ser bela, deve ser de Alexandria. A mulher, para ser bonita, deve chamar-se Maria. Ora bem, mas há muitas que não são Marias e são igualmente bonitas, bonitas no coração, bonitas nos sentimentos, e têm o nome de flores, é flor bela, é rosa, é rosinha, é roseira, é rosa brava, enfim, têm esses nomes todos. Portanto, são de facto merecedoras do opresso dos homens. Tem. Eu lembrei-me, quando vi aqui, de ler um verso, uma poesia, feita pelo senhor general Joaquim Chito Rodrigues, que é o chefe da Liga dos Combatentes, é o presidente da Liga dos Combatentes. E as mulheres portuguesas têm acompanhado os homens desde o início da nacionalidade, desde o princípio, não é? E têm espalhado bem a dona, a Rainha Santa Isabel. O que dizem, o que sai do coração são rosas, que levais no regaço, senhor, são rosas. E por aí fora, não é? E a mãe do infante e destes e daqueles, portanto, educadoras, tudo bem. Ora bem, mas então vou ler, para não me alongarem, vou ler esta poesia do senhor general Joaquim Chito Rodrigues, que é uma homenagem à mulher, mulher-mãe, mulher-soldado. Avós, mulheres, homenagem. Antes de continuar, a mulher tem estado em todas as guerras, sempre. E os homens não são nada se não tivessem o apoio das mães, das noivas, das esposas, das filhas. são elas que alimentam a esperança. Enfim, maneira que, continuando, avós, mulheres, homenagem. Em especial, a ti, mulher portuguesa, mulher coragem, que sentiste na carne a dureza de colocar filhos à disposição da pátria, de acompanhar maridos sem tibieza. mulher de engenho e arte, na retaguarda ou na frente de combate. Amor, força, determinação, coragem. Nos nossos corações, ontem, hoje e sempre, só se pode ser mais homem, só se pode ser melhor combatente, quando os beijos da partida são beijos de amor ardente. Com o tempo, a distância e a dureza do momento, são eles que sustentam a coragem e alimentam o pensamento, sem um ai, até ao redentor beijo da chegada ou ao envio do último beijo à nossa mãe. A vós, mulheres, sempre connosco, anunciando um filho, ou escondendo de nós o maior serilho, marcante presença e porte destemidos, imaginando ou não o que sofremos, sofrendo em silêncio nossos gemidos, por vezes chorando, salgando mais o mar salgado, outras, dando força, desfalecendo a nosso lado. Oh, mulher soldado, que com teus filhos sempre estiveste fardado, beijando-nos com amor tua face delicada e como destemidos combatentes confidenciamos-te a sós. Foste, és e serás sempre mais corajosa, mais valente, mais doce que nós. eu senti muito estes versos porque também fui combatente, portanto, tive o apoio da esposa, da mãe, das irmãs, tudo isto, e milhares de mulheres. Estão aqui, ou alguns dos que estão aqui, não passaram, felizmente, por esse momento difícil, desses 13 anos de luta, de guerra, felizmente, estamos em paz e as mulheres são promotoras da paz. Portanto, a minha homenagem a vós mulheres. Estão bem, muito obrigado. Ora bem, penso que há mais dois colegas nossos na plateia que querem dizer também os poemas. Vão-se chegando porque neste momento a Arimar também tem um poema para ler e enquanto ela lê vão-se chegando. Arimar. Mulher, mulher, pérola da vida, brisa do amanhecer, aquela feita para brilhar, que chora, que ri e conquistou o seu lugar, aquela que cuida sem limite, que tem sempre um bom palpite e sabe como encantar, aquela que luta incansavelmente, aquela que às vezes faz drama, aquela que grita, que fala, que chama, mas não desiste de lutar, aquela que é sentimento, que leva alegria ao sofrimento e nunca se cansa de amar, aquela que é mulher, simplesmente mulher em primeiro lugar. Parabéns, mulheres, pelo nosso dia. E aí vem mais outro colega. São dois? Sim, senhor. Faz favor. Obrigado. Para a boa tarde a todos, hoje o Dia Mundial da Mulher os homens não podiam ficar indiferentes e eu trago aqui os versos do meu pé de dia que vou ler para todas vós. A mulher é uma rosa na vida, no mundo inteiro, sempre pronta a encantar. É conchego, é amor, é guarida, é coragem pelo bem sem pelotar. É um anjo sem dar por isso, é formiga arduamente a trabalhar sem descansar, é cigarra a cantar quando é preciso, é a mais bela, a mais doce de tanto amar. mãe, mãe, avó, acima de tudo, mulher, eu te quero exaltar porque és uma flor no mundo a carregar no peito um desejo profundo. O teu grande amor, a tua coragem quer, mulher, porque és grandiosa, és bem capaz de semear no mundo da paz. Muito obrigado a todos. Ora, muito boa tarde, felicidades para todas as mulheres. Vou ler também aqui um poema dedicado à mulher. Mulher, que sejas sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia. que sejas festejada, não por convenção, mas pelo seu valor, sua força, seu coração. Que sejas respeitada com todo o carinho e todo o amor, hoje e sempre. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma flor para a mulher. Pus um beijo numa flor com ternura de poeta para mandar com muito amor às mulheres deste planeta. Homenagem bem sem gel da mais pura simpatia, que ela seja flor janela sempre aberta noite e dia. Que ela nunca crie espinhos no centro do nosso lar e nos rodeie de carinhos sempre, sempre, sem parar. Que nos dê muita coragem ao longo da nossa estrada, perfumando esta viagem nesta vida complicada. E nas horas menos sãs, ela nos faça compreender que em todas as manhãs o nosso sol volta a nascer. Que ela seja a luz divina, cheia de amor e carinho, no virar de cada esquina a mostrar o bom caminho. E nos faça perceber que o homem verdadeiro quer que o dia da mulher se festeje o ano inteiro. Autor desconhecido. Parabéns, mulheres. Tenho aqui o poema do sorriso. Dar um sorriso torna feliz o coração. Dar um sorriso enriquece quem o recebe. Um sorriso nem empobrece quem o dá. Um sorriso é sinal palpável da amizade. Um sorriso dá alívio a quem está cansado. Um sorriso na tristeza é remédio. Encontrares um sorriso cria alegria em família. Se encontrares alguém que não te ofereça um sorriso seja generoso apresenta-lhe o teu. Ninguém tem tanta necessidade de um sorriso como aqueles que não sabem sorrir. Acredita no teu sorriso janela aberta da tua alma. Acredita na tua mão sempre estendida para dar e receber. Acredita no teu abraço acolhimento sincero do teu coração. acreditem-me assim mesmo simplesmente na tranquilidade do sorriso. Bons sorrisos para todos. E vamos continuar. Mais alguém quer vir aqui até nós? É? Pronto. Certo? Perfeito. Vem o outro do outro. Certo. Agora vai a tuna da Universidade de Sérvia não é isso? então vamos esperar e que suba a tuna. Boa tarde a todos. Nós somos a tuna da Universidade de Sérvia aqui de Mação como todos sabem. Vamos cantar aqui umas músicas que nos ouço para vos alegrar. Espero que gostem. À beira do rio nascem vinho em dançar comigo já me vieram dizer que queres casar comigo já me vieram dizer que queres estudar comigo estudar contigo sim mas agora ainda não amanhã por esta hora acelerei o sim ou não amanhã por esta hora acelerei sim ou não se queres que eu escreva está na tua direção sou da Universidade Sérvia do Conselho de Mação Sou da Universidade Sérvia do Conselho de Mação Estes é que eu é tão linda ser de sempre é um gosto para no meu coração que a idade é um gosto trago trago no meu coração que a idade é um gosto está no meu coração está no meu coração Isto tenho a função, sou da Universidade Sénior do Conselho de Maçã, sou da Universidade Sénior do Conselho de Maçã. Esta música que cantamos é a nossa marcha, é a marcha da Universidade, por isso é que a cantamos sempre, porque nos diz muito e fala sobre nós. Agora vamos cantar uma desgarrada, toda a gente conhece, portanto toda a gente pode cantar connosco, está bem? Então vá lá. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira. É mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. Azeitona, já está preta, já recebeu, já recebeu as três cores. Já foi verde, creio, de pequenininha, agora é rei dos amores. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. Mas ao vir de horizonte, como tu não vai igual. És a terra mais bonita, no centro de Portugal. É verdade, é verdade, é verdade sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. É verdade, é verdade, é verdade sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, creio, Deus foi meu amor. Em funk, em funk, em funk, em funk, em funk. Eu nunca pedi um beijo, Deus foi meu amor. Em funk, em funk, em funk, em funk. O Minha Rosinha 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos lá tentando tocar alguma coisa. Ela, a última vez que esteve aqui, aliás, nós só temos 10 lições com a professora, mas a última vez que nós estivemos com ela, ela já nos disse que nós tocámos bem, agora cantar é um desastre, mas pronto, foi franca, foi aberta, mas nós damos aquilo que temos e que sabemos e mais não somos obrigados, não é verdade? E estamos aqui a fazer, mas devemos lá chegar, o Tony Carreira, os filhos, põe um sapal, que a gente ainda lá vai chegar. Por isso, e o Osiris, o Osiris também. Já era o nosso dia com grande animação. O dia 8 de março não é um dia qualquer, por isso foi escolhido para o Dia da Mulher. As mulheres são importantes para os maridos que têm valor e também para os nossos filhos, não temos tanto amor, este dia é nosso, por isso estamos a festejar, para onde se Deus quiser, voltaremos a ir para todas as mulheres vítimas de violência, que o Senhor as ajude, lhe dê força e paciência. Eu não sou poeta, mas gosto de fazer quadras. Se vocês não gostarem, que se riam às gargalhadas. Isso é que é giro. Ao Senhor Presidente, o nosso muito obrigado por estarmos todas juntas nesta tarde bem passada. Aplausos Se mulher é ser bela, bonita, bonita e corrente, como os caras de mãos, que deite o perfume cá para fora. Nós mulheres fazendo o bem, com as nossas mãos, nossas atitudes, nosso trabalho e com os nossos corações. Mulheres são filhas, mães, avós. São as minhas ondas do mar, como o sol, a lua, as estrelas, como todas as pessoas diziam ao mar. Hoje é a linha da mulher, e para hoje terminar, todas as mulheres do mundo diziam respeitar. Ser mulher Diga-lhe o que disserem, o mundo gira à volta da mulher. O papel mais importante que a sociedade tem é ser mulher, é ser mãe. A mulher é a peça fundamental em qualquer sociedade. A mulher é corajosa, tem força de bondade. A mulher é a mãe, e o caminho,ilar. A mãe está longe, a mãe está longe. A mãe está longe, é também A mãe está longe, é também, a mãe está longe. A mãe está longe, é também. Ela sempre encontrou o ônibus para a todos dar amor. Também aqui vou-lhe lembrar outras mulheres esquecidas, que ajudaram outras mulheres em alturas cruciais das suas vidas. Falta escolar das carteiras e a trope de quase nada. Nunca ligava ajuda a quem delas precisava. Por todos estes exemplos que a nossa gratidão requer, eu venho aqui clamar que tenho orgulho em ser mulher. Então, boa tarde a todas. Eu vou dizer aqui um pequeno tema de cada mulher. O que é ser mulher? Ser mulher é ser esposa? Ser mãe? Ser filha? Ser avó? Ser amor? Sim, mas nem só. A mulher é para o homem escolhida. Quer ser amada, compreendida e não traída. E se tu fores bonzinho, ela sabe compensar. Trilhado mesmo ao caminho, à procura do carinho, que tu não lhe sabes dar. Deus à mulher deu valor, trazendo ao mundo a vida. Para ser mãe e o salvador foi por Deus escolhida. E agora, como é o dia da mulher, aproveito para cantar aqui uma pequena canção, que é o planeta das mulheres. O nosso planeta já foi descoberto e um homem esperto isso não encobre. Vai por todo lado e não volte inchado. Mas se der passo maldade, muita coisa se descobre. Vai por todo lado e não volte inchado. Mas se der passo maldade, muita coisa se descobre. Ai só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. Ai só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. Até mesmo na igreja o padre prefere que toda a mulher marido merece. Direitos iguais nunca são demais. Mas se o marido é dos tais, depressa dela se esquece. Direitos iguais nunca são demais. Mas se o marido é dos tais, depressa dela se esquece. Todos comigo. Ai só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. Ai só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. Se a mulher em casa impõe os seus direitos. Ele põe defeitos e arranja sarilhos. É ele quem trabalha, só é ele quem ralha. Mas às vezes quando calha é que sofre para ter filhos. É ele quem trabalha, só é ele quem ralha. Mas às vezes quando calha é que sofre para ter filhos. Todos. Só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. Ai só se eu falar na igualdade da mulher. Não precisa explicar, eu só queria entender. muito bem. Muito bem. Ora bem, sim senhor. Momentos bonitos. Agradeço aos homens que aqui vieram falar sobre poemas. Todos eles encaminhados para a mulher. Muito obrigada. nós não somos ninguém uns sem os outros por isso acho muito bem que falem de nós, quando chegarmos ao dia nós também falaremos entretanto de tudo o que eu vi aqui não estou de maneira nenhuma a discriminar ninguém mas gostei imenso de uma senhora que esteve aqui, penso que é da Ortiga ela pelo menos falou nas minhas da Ortiga a Dona Luísa Louro muito obrigada pela sua coragem de falar pelo menos numa mulher ou duas ou três ou quatro seja elas quem for, que a senhora conheci e que guarda consigo é isso que nós devemos fazer a todos é dizer cá neste mundo, seja a quem for que gostamos dessa pessoa que achamos que elas realmente vivem para a comunidade é isso mesmo é isso mesmo por isso eu acho que o dia da mulher é isto é estarmos aqui falarmos nas minhas sim, falarmos nas minhas e porque não devemos falar na vizinha do lado se a gente gosta tanto se ela já nos ajudou tanto porque não falar na vizinha de cima na vizinha de baixo na vizinha que mora mora lá para trás dos montes devemos fazer homenagem às minhas sim a todas mas aquelas que sobre saem em nós durante o ano ela dura toda a vida esquecendo e como parte nunca as nossas mães as nossas avós atenção mas essas muitas já partiram e que nós desejávamos imenso que elas estivessem aqui estão no cantinho delas mas esta senhora muito obrigada por falar porque é isso que nós devemos fazer é falar nas pessoas e para as pessoas aquelas que realmente nos fizeram vibrar e nestes momentos o seu testemunho foi lindo muito obrigada sim e pronto e estamos a chegar ao fim nós vamos tentar tocar e cantar alguma coisa para algrar e batam palmas e cantem vamos cantar e tocar são as fações que nós sabemos batam palmas pelo menos eu acho que a sala não está muito fria batam os pés também para aquecer os pés e depois no final eu tenho um recado que a doutora Banda me veio trazer mas pedi-me para ser um filho para fechar pode-se entrar ai é que eu estou frita para dizer isto e nem as cantigas me iam sair como deve ser pronto hoje há como que mais ficar é quando saírem para uma lembrança da Câmara Municipal de Maçã estou a dizer bem e ouvi bem para todas as mulheres que se encontram nesta sala por isso uma salva de palmas à Câmara Municipal e para nós todos que estamos aqui homens e mulheres e mais que não seja até com o ano ok nós vamos cantar uma modinha toda a gente ou quase toda toda a gente se lembra do do António Mourão cantava a Chiquita Morena e e nós não vamos para a espanholada vamos para o português que é o toma lá Chiquita sem ser com o gesto do braço tá por isso vamos lá 1, 2, 3 toma lá Chiquita toma lá e leva esta linda nova para a sua terra tira para a direita tira para a esquerda tira para a direita no chato a calcita as palmas esta moda do pezinho é bem nova de dançar há um queijinho ao pé e um saltinho para o lado vamos toma lá Chiquita toma lá e leva esta linda moda para a sua terra tira para a direita tira para a esquerda tira para a direita 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 Tira-te para a direita, tira-te para a esquerda, tira-te para a direita, murcha-te a galeta. Põe-lhe aqui o seu perdinho, descanse-me a cachirela, ao tirar o seu perdinho, dê meia-volta com ela. Vamos, toma lá chiquita, toma lá e leva, esta linda moda para a tua terra, tira-te para a direita, tira-te para a esquerda, tira-te para a direita, murcha-te a galeta. Vamos, toma lá chiquita, toma lá e leva, esta linda moda para a tua terra, tira-te para a direita, tira-te para a esquerda, tira-te para a direita, murcha-te a galeta. É se vocês cantarem e baterem palmas, não percebem tanto que a gente está todos esbaralhados. É verdade, é verdade. E estamos em festa, atenção, vamos embora. E agora vamos ao mal que é mentiroso. Toda a gente conhece, não há desculpas. A chiquita ainda vá, que não vá, ela era espanhola. Agora o mal que é é nosso, é de Santarém, distrito de Santarém. Vamos embora. E dá-te ao mixo. E um, e dois, e três, vamos lá. O mal que é mentiroso, quem tem sido eu em mim. Não disse que me quer bem, quem de mim iria lá fugir. Escolhei o mal que é, no lindo jardim de Santarém. O mal que é, bem que é, muito longe está quem me quer bem. O mal que é, bem que é, muito longe está quem me quer. O mal que é, muito longe está quem me quer. O mal que é, bem que é, bem que é, muito longe está quem me quer bem. O mal que é, não é constante, o mal que é, muito longe está quem me quer bem. O mal que é, bem que é, bem que é, muito longe está quem me quer bem. O mal que é, bem que é, bem que é, muito longe está quem me quer bem. O mal que é, bem que é, bem que é, muito longe está quem me quer. O mal que é, bem que é, muito longe está quem me quer. O mal que é, bem que é, bem que é, bem que é, bem que é, muito longe está quem me quer. Mentira. Este passarinho era da beira baixa e é um cavalheiro. Ele é aqui às quatro da manhã cantar na porta destas roupas. E então os alentejantes acharam-se a piada e levaram o passarinho para eles. Ou a passarinha, não sei. E então, ou uma coisa ou outra, só sei que ele era um grande passarão. É o passarão. Ou o passarão. E então, agora tem que ouvir o passarinho. E as meninas, quando ouviam o passarinho, ficavam logo... Eu vou dizer uma coisa, mas não é com maldade. A passarinha ficava logo no bar. Mal que ouvia o passarinho, meu Deus. Bem, e então, a maldade teve nas valsias de cabeças, não foi na minha. Mas não é maldade nenhuma. Há os animais com todos lá, a fêmea e o mar. Hoje é o dia da mulher, falamos nas passarinhas, nas pardalitas, nas pintas roxas. Há muita coisa. Bem, as andorinhas, pois, diferente, pois. A arimar é mais calminha, é a andorinha. É a andorinha. Oh, doutora Banda, quando chegar na hora, diga. Faça sinal. Eu estou sem os olhos escuros, mas vejo. Vamos lá. Eu ouvi um passarinho. Toda a gente sabe também, acho. Vai. E um, e dois, e três, e é assim. Eu ouvi o passarinho, ao quarto da madrugada, cantando lindas cantigas, à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou. Às quatro da madrugada, o banderinho cantou. E a lentejo, quando canta, peito da racunidão. Cada alma na garganta, e o sonho no coração. Eu ouvi o passarinho, ao quarto da madrugada. Que tem o brilho, que tem o brilho, que tem o brilho, que tem o brilho. A porta da sua amada chorou. Lindo! Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou. Às quatro da madrugada, o banderinho cantou. E a lentejo, terra rata, toda coberta de pão. As tuas vidas louradas, lembram a unha em oração. Eu ouvi o passarinho, ao quarto da madrugada. Quem tem o brilho, quem tem o brilho, quem tem o brilho. A porta da sua amada, por ouvir cantar tão bem. A sua amada chorou. Às quatro da madrugada, o brilho cantou. Lindo! Muito bonito. Sim, senhores. Vamos aí à saia venhinha. A saia venhinha está para cá. Está para cá. Está. Eu vi para cá. Viste mal. Viste mal. Tens de pôr os meus óculos. Pois. Os meus óculos é que tu vias bem. Está. Está. Está bacana. Ela está para aqui. Vamos lá. A minha saia velhinha, isto também já era. Tão velho, tão velho, tão velho, que até a saia está a cair aos pedros. Pronto. Toda a gente tem uma. Por isso toda a gente tem uma saia. É? É verdade. Às vezes é que há cada saia. Eu não uso saias porque são tão compridas que eu tenho de ser patropezado. Está acabado? Então vou usar a saia velhinha. Ela. Está? Vamos lá agora. Bem. Esta é para terminar. Mais uma vez. Muito obrigada a todos. Gostei imenso do vosso passarinho. É muito bonito. Está muito bem cantado. Por isso. A senhora está lá para o passarinho. Tem que levar a passarinha também. Para a passarinha também. Para a passarinha também. Para o casalinho dos pássaros. Pronto. Vamos nisso. Pois é. Hoje é dia das passarinhas. Foi o que eu disse. Então vamos lá embora. Cantarem a minha saia velhinha. Ai. Tempo ou antes, se Deus quiser. Beijinhos a todos e abraços. Tchau, tchau. 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 Ai, não olhes para mim, que eu não sou o teu encanto, ai não olhes para mim, ai não olhes por favor, ai não olhes para mim, que eu não sou o teu amor. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho um ar, o meu amor era torto, eu mandei o pé fechar, agora já tenho banha, para fazer um jantar. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. Dá-me a tua mão esquerda, que eu já quero acertar, não se peço a mão direita, puxar seja quem a dar. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita de moda para estrear. A minha saia bequinha, toda fina de andar a bailar, agora tenho uma nova feita... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL